Aberturas Golpes nas aberturas Golpe número 12 Aberturas Abertura Aberturas Descapada Vamos lá. Chegado este momento, as amarelas jogaram 9-3 e perderam o jogo com um golpe em que as verdes vêm parar aqui. Vamos ver alguns momentos para pensarem e verem se conseguem descobrir o golpe. Jogam as verdes e ganham. Vejamos então para aqui. Agora vamos tirar este peão daqui. Agora vamos aqui. E ele toma. Embora as amarelas possam capturar a dama, o jogo está perdido a mesma. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí